Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Reebok Energen Plus 2. Eu considero a Reebok uma marca subestimada no mundo da corrida, pois conta com ótimos modelos, como o Energen Tech Plus, o Float Ride Energy 5 e o Float Ride Energy 100 metros 2. Agora, esse aqui, eu tenho uma longa lista pessoal de piores coisas da vida, com itens como acordar cedo, o trânsito de São Paulo e treino de perna. O Energen Plus 2 acaba de entrar nesse ranking. Nas especificações técnicas já dá para notar que ele é muito pesado e tem um perfil baixo, o que nos leva a desconfiar que ele é duro. E é. Feito um pau. Por conta de um acabamento muito ruim, o ajuste fica prejudicado e leva nota 7. E essa espuma Phil Foam, que deveria se chamar Concrete Foam, leva apenas uma nota 6 em conforto e amortecimento. Um co. A experiência de corrida é bem triste. São cenas absolutamente lamentáveis que eu prefiro nem comentar. Nota 6. De longe até que ele não é feio e levou uma nota 7 em estilo. E 350 reais por essa tragédia calçadista não merece mais do que 6,5 em custo-benefício. Se estiver pensando em comprar o Reebok Energen Plus 2, não faça. Pegue esse dinheiro e faz um Pix para o Rio Grande do Sul. E usando a minha metodologia de Média Bandeirada, que não deveria estar se prestando a esse papel, chegamos a uma péssima nota final de 6,3 para o Reebok Energen Plus 2. A Katy Perry toca dia 20 de setembro no Rock in Rio. E é a única coisa boa desse vídeo. Deixe-va-se em cura do Sul. Obrigado.